Vamos lá, guys, entrei aqui na conta do inscrito, vou depositar pra ele, usando o cupom CHITADO, é claro, que dá 40% de bônus. A bagatela de 70 dólares, 70 dólares, mais 40% de bônus, dá quanto? Isso aí, só os especialistas do chat que vai saber. 98 dólares. Pagamento feito com sucesso, 98 dólares. Ele vai poder participar do sorteio mensal, com 70 chances de ganhar, porque eu depositei 70 dólares. Cada dólar, usando o cupom CHITADO, vale um ticket, 70 dólares depositados, 70 tickets, ele vai ter 70 tickets no sorteio. Vamos lá, aprimoramento, tentar uma skinzinha de um 100 dólares pra ele, velho. Ó, essa Bowie é legal, hein? Vamos na estratégia do 1%, 1%, 1% de novo, depois 15%. 2... Vamos, 3... Fé. Não falha. Não falha, irmão! Não falha! Não falha! Ganhou a faquinha! A gente depositou 70 dólares pra ele, já saímos com 100. Maravilha, então já estamos no look. Agora, vamos em busca de uma luvinha pra ele, pra ele ficar trajado, né, velho? Ó, pra combinar com essa, eu acho que essa daqui já combina, velho. Essa daqui, talvez. 1% Nossa, imagina! Mais 1%. Mais 1%. Agora, vamos para os 15%. Será? Velho, não falha! É isso, papito! Chama, mano! Nossa, olha! 99, 1% teria dado bom. Mas o que importa é que deu bom, velho. Tá aqui, luva mais faca. Saímos com faca, uma faquinha minimal wear e luva. Uma luvinha testada em campo. A faquinha vale 700 reais e a luvinha vale mais 330 reais. Aqui a faquinha. Caralho! Nossa! Tá bonita essa faca, tá? E a luvinha. Aqui, mano! Quem gostou do kitzinho novo dele? Essa luva e essa faca? Quem gostou, digita 1. Ele ainda vai poder participar do sorteio das 19 facas. Pra quem usa o cupom cheatado. Ainda vai poder participar. Depois, participa lá, irmão. É só você vir aqui no seu histórico de depósitos, ó. Pegar aqui o cupom cheatado. Bater uma print disso daqui, ó. Pá, tela toda. Sorteio ativo. Fazer login. Passe, faz login aqui no site. Faz o upload. Coloca que você depositou 70 dólares. E você vai concorrer a 19 facas de 24 mil reais o valor total. São 19 vencedores. Parabéns, viu, irmão? Mano, ele tinha o inventáriozinho completo. Agora, faltava a faca e a luva e ele tem a faca e a luva. Parabéns, irmão. Usamos a tática do inscrito profiteiro, irmão. A tática aqui, o inscrito que ensinou pra gente fazer dois ou três e depois te batar, tá ligado? 1%, 1%, 1%, 15%. 1%, 1%, 1%, 15%. Às vezes funciona, às vezes não. Mas aqui funcionou legal. Parabéns, papi! Parabéns, papi!